Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Jeff Moreno e hoje um vídeo totalmente diferente. Eu vou estar provando comidas já prontas, comidas coreanas, tá? Que minha namorada comprou de presente pra mim uma box surpresa com várias comidinhas ali, a gente vai provar e vamos ver o que tem dentro dessa caixa, beleza? Vou mostrar pra vocês tudo que veio e também vou provar um pouco de palavras que eu achei ali, morou? Vamos pro vídeo. Ó, então, vem numa caixa, tá? Assim, cheio de coisinhas aqui. Eu vou tirar tudo, eu vou pesquisar um pouco pra saber o que é cada coisa, porque tá escrito em coreano, eu não sei ler em coreano. E é isso, vamos provar. Aí galera, aqui tá todos os produtos que veio, tá? Eu vou provando aqui na ordem que eu achar legal e é isso. Então põe aí que serve muita coisa estranha e muita coisa gostosa também. Bom, então vamos lá. Eu coloquei a câmera aqui de um jeito que eu acho que fica legal, espero que esteja bom pra vocês. Aqui junto com a caixinha, né, vem todos esses produtos que eu reuni aqui. Também vim os dois papelzinhos aqui explicando as comidas e tal, um pouco da cultura asiática e também sobre a loja. Eu vou deixar, aliás, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês comprarem, caso vocês queiram, tá bom? Caso vocês queiram também comprar e ter essa experiência, trazer um pouquinho da Ásia pra vocês, pra vocês provarem, beleza? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a provar. Eu vou começar por isso aqui, porque eu achei muito estranho, é a coisa que eu achei mais estranho. Vou mostrar pra vocês de pertinho e vou provar. Eu não sei o que que é, eu pesquisei e tal, eu acho que é arroz. Parece doce, cheiro doce. É bom. Parece pipoca doce, mas eu acho que não é de milho, eu acho que é de arroz. O gosto lembra bastante pipoca doce, não tem o que falar. Tem outra coisinha aqui, que também parece é de arroz, eu não sei, eu vou provar. Na verdade tá escrito aqui, eggs and flowers, é ovo e farinha, né? Vamos ver. Ah, esqueci de mostrar pra vocês, aqui. Vamos lá. Espero que esteja dando pra ver. Nesse momento, o áudio parou de funcionar, não sei porquê, mas eu falei que tem alguma coisa parecida uma ameixa, uma fruta seca ali, né? E quando eu provei, eu senti uma sensação de muita maciez, ele meio que, sabe? Desmancha na boca, como se eu estivesse mordendo um pedacinho de nuvem. E eu achei bom, é isso. Agora vamos abrir isso aqui, vamos ver, tá escrito aqui, é, biscoito sabor leite, né, em inglês. Eu acho, deve ser bom, é fofinho, ó, tem em formato de bichinhos, pelo menos na embalagem. Vamos abrir, vamos ver se tem. Tem cheiro de leite mesmo, aquela bolacha, sabe aquela bolacha sabor leite, aquela de mercado? Que tem a vaquinha desenhada e tal. Ah, que fofinho, eles tem em formato de bichinho mesmo, olha esse aqui, um pandinho. Acho que isso deve ser bem popular entre as crianças, né? Hum, é estranho porque o primeiro sabor que vem na sua boca é salgado. Mas ela não é salgada, é como se fosse uma bolacha, quase uma bolacha aguçal, só que de leite. Bem diferente, nunca provei nada assim. Porque quando a gente pensa em bolacha de leite, a gente pensa em uma coisa doce, né? Isso aqui é meio salgadinho. Excelente. Pô, deixa eu falar, esse vídeo tá diferenciado. Faz o seguinte, deixa já o seu like aqui e o seu comentário sobre o que você tá achando. Agora vamos provar isso aqui, que eu pesquisei e parece ser aperitivo de camarão, sabor camarão, né? Tipo um salgadinho de camarão, eu acho que é. Tem cheiro de camarão. Sabe camarão seco? Não sei se vocês conhecem, mas tem o mesmo cheiro de camarão seco. A galera do norte talvez vai conhecer melhor. Hum, muito gostoso. Mas não tem gosto de camarão, não. É bom. Como se fosse um salgadinho. Não é ruim, mas não é uma coisa que eu iria querer de novo. Achei... Não achei nada surpreendente assim, mas tudo bem. Vamos lá. É, tá bom. Agora eu vou provar isso aqui, que parece ser bem diferente. Que tá escrito palitos... Biscoito palito de tomate. Vamos ver se é bom? Primeira impressão que a gente tem é alguma coisa estranha, né? Esquisito. A gente tá acostumado a ver alguma coisa no sabor de tomate, né? Tirar no miojo. Vamos ver, ó. Vamos ver uns aqui. Ah, são palitinhos, ó. Parece... Um chipzinho, sei lá. Hum, tem um cheiro doce. Hum. Ele tem cheiro de... Extrato de tomate. Sabe o que a gente usa na cozinha? Cheiro de extrato de tomate. Mas o gosto... É como se fosse... Um molho de tomate muito adocicado. Parece doce... Mas não é doce. Estranho. Achei estranho. Não é ruim. Mas também não é bom. Achei esquisito. Agora vamos provar isso aqui. Tá escrito Egg Rose Orange. É... Roladinho de ovo com laranja, não sei. Alguma coisa parecida com isso. Vamos ver se é bom. Hum, o cheiro é muito bom. Eu acredito que poucas pessoas vão entender a referência, mas o cheiro é igual de crepe Suzette. Que é uma receita francesa que vai à base de laranja. Que é basicamente uma panqueca flambada com conhaque e suco de laranja. Que é muito bom. Se o gosto for igual, vai ser esse fenomenal. Ó. Parece aqueles canutinhos que a gente conhece. Look, né? Locke, sei lá. E aqui novamente o áudio parou de funcionar, mas eu elogiei muito o cheiro e quando eu provei ele realmente me surpreendeu demais. Isso foi o que eu mais gostei de toda a cesta. Ele tem um gosto semelhante, sim, ao do crepe Suzette. E é isso. Eu adorei esse rolinho. A textura em si parece um pouco pão de mel. Sabe? Aquele bem fofinho. Mas o cheiro é diferente. Hum. É muito, muito macio. Parece que desmancha na sua boca, como se você estivesse comendo um pedacinho de nuvem. E o recheio parece ser de morango, sabe? É recheio de bolacha, morango. Recheio é nada demais, mas o pãozinho em si é muito gostoso. Impressionante como some na boca. Como é que é? Aprovado. O próximo que eu vou provar vai ser isso aqui. Descrito rice cake, ou seja, bolo de arroz. Descrito que não é frito. E é isso. Não dá muita pista, né? Parece ser bem simples, só arroz mesmo. Vamos ver o sabor que tem, se é doce ou se é salgado. Parece um cheiro meio que de biscoito. Hum. O surpreendente desse produto aqui é a textura. Porque a textura dele parece aqueles, sabe aqueles chips? Aquele salgadinho bem barato. A gente costuma falar que é salgadinho de isopor. Isso aqui vem de pacotão e tal. E tem aquela textura meio, parece que é isopor. Mas o sabor dele é doce, como se fosse um sabor de sucrilhos. Um sabor de cereal, né? Como é de arroz. E bem interessante, é gostoso. É muito gostoso. Bem diferente do que a gente encontra por aqui. Agora eu vou provar essas bolachinhas aqui. Eu não faço ideia do que seja. Tem um desenho na capa aqui, mas eu não consigo identificar. Parece amendoim, mas eu acho que não é amendoim. Na verdade parece... Não sei. Eu vou mostrar pra vocês, mas eu não sei. Não faço ideia. Vamos abrir. Hum, o cheiro é bom. Tem cheiro de bolacha de leite. Hum. É gostosinho. Parece mesmo uma bolacha de leite, um sabor. Mas ele tem um sabor meio amendolado, que eu não sei identificar o que é. Parece amendoim mesmo. Mas eu não tenho certeza. Mas é bom. É bom. É bom. Já foi mais a metade dos produtos. Vamos ver o que mais tem de legal aqui. Ó. Vou provar isso aqui, que eu não faço ideia do que seja. Mas tem uma pista aqui, né? Que tem um desenho de leite aqui. Então deve ser alguma coisa de sabor leite. Parece... Esse sabor parece ser bem popular na Ásia. Porque a gente já provou bastante coisa aqui que tem sabor leite. Bom, essa embalagem é bem bonita e chamativa. Espero que o produto também seja correspondente. Gostoso. É. Parece que eles investem mais na embalagem em si do que no produto. Na estética, né? Porque ele é um palitinho exatamente igual o de tomate. Ele é um palitinho exatamente igual o de tomate. Quase não tem diferença nenhuma. Esse aqui é o de tomate e esse aqui é o de leite que eu peguei agora. Tá. Vamos pro... Tem sabor de leite, mas com um toque meio doce, como se fosse baunilha. Mas não exatamente baunilha. Alguma especiaria desse tipo. Mais industrial assim. Não é ruim, mas também nada surpreendente. Infelizmente, nenhum desses dois palitinhos me surpreendeu. Achei ok. Minha coisa que eu falei assim, nossa, que vontade de comer isso. Mas é legal. Um palitinho. A textura é muito boa, crocante. Agora, eu vou provar o que eu achei mais fofo dessa caixinha. Que é um pudimzinho. Olha só que legal. É um mini pudimzinho num copinho. É muito fofo isso aqui. Eu espero que seja gostoso, porque eu tô com altas expectativas pra isso. Vamos ver. Ah, o cheiro não é muito bom, não. Uma colherzinha. Ó, a textura dele é meio firminha, tá vendo? Não é tão gelatinosa. Eu não sei do que é isso, mas tem um gosto semelhante a milho verde. Porém, não é... Não é bom. Eu podia jurar que isso aqui ia ser muito bom, mas... Não é? Um pouco decepcionante. Que testreza. Mas também não é horrível. Vamos abrir essas bolachinhas agora. Que tem desenhando aqui... Alface. Vamos lá. A minha bolacha é de alface. Não, não acho que não é alface. Essa é a selva, né? Sei lá. A textura lembra bastante Clube Social, sabe? Aquela bolachinha Clube Social. Só que tem um sabor meio que de ervas. É bom. Eu sei. É um sabor diferente. Não é como se fosse ervas finas ou alguma coisa do tipo. É um sabor herbáceo, assim. Não sei explicar. Mas é bom. Agora vamos provar isso aqui que aparenta ser um doce de flocos. Eu acho. Esse formato redondinho aqui lembra a passotinha, né? Ah, que legal. Eles são vários docinhos, ó. São vários disquinhos. Olha aí. Que fininho. Vários. Achei que era um grandão. Tem um gosto parecido com marmelada guiabada. Sabe doce cozido. Bem diferenciado. Gostei. Pera aí. Tá acabando. Eu resolvi deixar os doces pro final. Isso aqui parece ser uma bala de... Maçã verde ou limão. Alguma coisa assim. Uma balinha redondinha. Nossa. É ácido. Mas não parece ser maçã verde nem limão. Parece ser... Sidra. Alguma outra fruta assim. Agora essa balinha que parece ser de feijão. Lá eu sei que na... Na Nasa eles costumam fazer doce de feijão. Então eu acho que é de feijão. Feijão azuki, né? Não tenho certeza. Ó. Ela tem uma textura... Ela é redondinha, mas ela tem uma textura mais mole. Parece aquelas... Gomet. Eu acho que é de feijão mesmo. Ela é meio que recheada. Eu vou mostrar pra vocês. Excelente, né? Isso aqui é uma bala de café. Mas tá escrito aqui caputino, né? Vamos ver se é diferente das balas de café que a gente conhece por aqui. Ela tem um tom já diferente. Ela é marrom e branquinha. Então eu acho que um lado pode ser café e outro leite, né? Pode ser que seja isso. Hum, realmente tem um gosto de caputino. Bom, isso aqui parece ser um pirulito de uva. Não deve ser outra coisa. Tem uma vaquinha aqui. Então eu imagino que seja uva ao leite ou uva com leite, alguma coisa do tipo. As embalagens deles são todas muito bonitas. Meio estranho esse pirulito aqui. Parece que só vem metade dele. Parece a cabeça de cogumelo. E aí ele vem uva com leite misturado. Hum, é muito gostoso. Parece sorvete. Sabe o que é sorvete de uva? E eu deixei o melhor por último. Melhor não, o que eu achei mais legal por último. Que é um milho. Parece um milho, um milho. Olha que legal. Eu imagino que seja doce. E eu espero que seja bom. Ele parece um milho muito bonitinho, muito fofo. Tô ansioso pra provar isso, hein? Nossa, tem um cheiro muito forte de milho verde. Hum, o sabor é exatamente igual o picolé de milho verde. Que eu adoro, eu amo o sabor. Mas a textura dele é gelatinosa como se fosse... Fini. A textura de Fini, aquele de dentadura, é a mesma textura. Eu gostei. Bom, é isso. O vídeo de hoje foi bem diferente mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e o seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar mais conteúdos assim. Se vocês curtiram muito mesmo, deixe um comentário aqui embaixo que eu quero saber. E quem sabe trazer mais conteúdo desse tipo pro canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.